teria quebrado. Aloêncio tinha 44 anos, atualmente vice-prefeito pelo PSD, era também agricultor no município de maior produção de melancia do estado, a 134 quilômetros da capital. O vice-prefeito fazia o mesmo percurso com frequência de Jatobá do Piauí até a Ceapa em Teresina, onde vendia a produção de melancia. Era por volta de 10h30 da noite, quando o acidente ocorreu aqui na BR-343, nas proximidades do Parque de Exposições. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão foi encontrado com os pneus para cima. Aloísio Bandeira ficou preso às ferragens e o motorista já havia sido socorrido por moradores. Depois, foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina. A suspeita é de que a barra da direção tenha quebrado. O motorista declarou que seguia normalmente pela rodovia, quando percebeu em dado momento que a direção ficou sem controle. E o caminhão ficou zigue-zagueando na pista até que, sem controle, saiu da pista e capotou. A cabine do caminhão ficou completamente destruída. Toda a carga de melancia espalhada no local. Muitos que passavam não hesitavam em levar para si as frutas. Teve gente que aproveitou até para carregar o carro. O corpo do vice-prefeito foi velado na Câmara Municipal de Jatobá. O prefeito decretou luta oficial na cidade. É verdade.